Salve galera! Tranquilão? Aqui quem fala é o Inê E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Bom, hoje vamos assistir um vídeo engraçado e ao mesmo tempo triste É um... Ah, é TVR, pra quem não sabe, ataque é um Titan VR Do Lanzinho, ele fez aí o Eren e a Sasha respondem perguntas Pra quem não sabe, a Sasha aconteceu um negócio com ela aí, né? Ah cara, se arrependimento matasse, ele se chamaria Gabi Salve! Então, vocês entenderam a referência? Então vamos lá logo pro vídeo, porque hoje a gente vai assistir o Eren e Sasha respondem Tenho certeza que vai ser muito da hora Vamos lá, Ivan! Ué! Você é a Matata! Por que que a Matata tá aqui? O que? A Matata fala, né? Eu esqueci que a Matata... Começou tudo tonto já, o watch? A Sasha tá vindo aqui já, já Não é o Mamaco? Meu Deus, Matata Será que ela já tá chegando o Matata? Matata! É Mamaco, pô! Aí, arruma essa cadeira, Matata, ela não pode ver Oi! Oi, Sasha! Nem sabia que tava aberta, se essa... Oi, Guri! Já abri, já abri Já chega entrando já, e já vai aqui na geladeira pra ver se tem alguma coisa Ah, que legal! Pode ver? Eu fiz pra Mikasa isso aí, é... Meu Deus... Ah, Mikasa reclamou de comida, Mikasa não É a comida favorita da Matata e do Mamaco Não sei se conheceu a Matata Hum... O que é a Matata? Ah, é a Matata... Ah, é a Matata... Ah, é a Matata... Para, que coisa horrível, Sasha É comida! Não! É comida! Olha só... Olha só... Será que dá pra... Meu Deus... Vamos sentar, Osashi, que a gente tem muito que fazer... O que? O que? O que? Mano, agora eles tem um... Um mascote, velho! Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo de perguntas... Esse cenário tem muita diferença! Tem uma cadeira tremenda! Bate palma! Bate palma! Bate palma! E agora a gente vai ler as suas perguntas... Junto com a Matata e junto com a Sachata! Não, não quer dizer... É uma chata não! Não, não quer dizer... Sachata não, guri! Ah, eu também! Você é como um irmão pra mim! Só tem que me dar um pouco de comida mais! Ela pegou o vibrador... Matata! Matata! Desculpa! Para! Eu vou fritar! Eu vou fritar! Eu vou fritar! Eu vou fritar! Eu vou me morder agora! Eu vou fritar! Vamos lá, pra primeira pergunta, Sasha! Tá preparada? Eu tô... deixa só fazer um picadinho de mamato... Porque eu tô muito... Volta aqui! Sacha! Sacha, senta aqui! O almoço é depois do vídeo! Tá bom, tá bom, tá bom! O Matheus OTK pergunta... Sacha, é verdade que o Conan é apaixonado por você e pelo Jean? Eu não tô sabendo dessa história não! Eu prefiro comida do que ficar com aquele careca! Sabe que... Caraca! Eu ando andando muito com a arminha ultimamente... E tipo, careca pra mim... Obrigado! Você não gosta de careca? Eu não gosto de careca! É uma das coisas que eu tô andando com a arminha... Eu sei que ele é um falco completamente! Mas é que ele é um falso! Ai... Tu sabe disso, né? Eu considerava o Arminha um dos meus melhores amigos, mas esse cara começou a ficar falando pelas minhas costas... Aí eu assisti... Eu assisti um vídeo com a Mikasa aqui com o Rainer... O Arminha e ele fica falando muito mal de mim o tempo inteiro! E eu considerava ele o meu melhor amigo! Sabe por quê? Tem uma coisa pra te falar... Bah! Ele... Ele falou pra mim que... Ele não quer ninguém perto de você! Tipo... Ele é totalmente possessivo! Ele é um guri possessivo! Ele é um guri... Mas tem uma teoria também que ele não gosta de mim! Ele gosta do meu titã! Nunca parei pra precisar nisso! Eu também tô achando! Já que... Gente, a gente é amigo! Eu já vi tudo do Eren! Do Eren, ó... Sempre fui meu titã, né? Você gostou? Eu gostei! 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 Mas não é meu tipo! Não é meu tipo! Não é meu tipo! Eu gosto de careca! Mas odeio careca também! Eu gosto de careca! Mas odeio careca! Quem tu disse? Ei! Essa mina é psicótica! Eu vou te fritar! Eu vou te fritar! Vou te fazer picadinho! Bom, isso é indiscutível! Né? É bem óbvio que eu confio mais no Reiner! O Reiner nunca mentiu pra ninguém do esquadrão! Até a Matata confia no Reiner, né Matata? Por que tu tá com... Gente, eu acho que... Vitamina de calango que o Reiner faz! Ah! Mas na mamadeira! Porque a gente não tem copo! A gente não tem copo! Bagulito! Tá estranho hoje, hein? Bebe aí! É bem difícil de tomar um café nesse sofá! Tô vendo? Bebe aí! Bebe aí! Mano, o que que é tudo? O que que ela já compra? Ela já compra muita coisa! Deixa eu só derrubar o Mamá! Acertei a cabeça dele! Acertei a cabeça dele! Acertei a cabeça dele! Eu vou fazer picadinho! Gostei! Gostei! Tem gosto estranho! Para de jogar cadeira, Mamá! Deixa eu passar música! O que ele pergunta... Sasha, você pensa em fazer um churrasquinho de calango com batata? Eu penso em fazer de mamaco! Eu gostaria! Olha só a carinha dele! Vou ouvir falar que essa matata gosta de batata! Ah! Então deve ser o bem gostoso! Se tiver pepino, então... Hummm! Maravilhoso! Olha a cara dele! Gente, deve ser tão gostoso de comer um mamaco! Com batata e pepino? Com batata e pepino? Olha! Mas... Ele continua assim... É... Se algum dia uma criança aleatória machucar a Sasha... A Sasha... A Sasha... Se algum dia uma criança aleatória machucar a Sasha... Você perdoaria ou simplesmente mataria todo mundo como de costume? Gente, assim... Eu não sei porque uma criança machucaria a Sasha... A Sasha é a pessoa mais amor do mundo que você vai conhecer! Entendeu? Gente... E ainda é uma criança! E por que que eu ia matar uma criança também depois de... Não! Eu nunca matei ninguém! Nunca matei criança inocente! Nunca matei nada! Nunca faria isso! Falar pra ti! Se isso acontece... Tipo... Eu ia ficar abismada! Eu ia querer comer carne o dia inteiro! Se eu fosse pro céu! Obviamente, né? Nessa sopa! Nossa! Difícil de comer aqui, guri! Sabe o que é isso? Hummm! Eles vão deixando a Alecão maior! Eu nunca tinha... Mas não tem água da Piu! O Capitão Levy que fez! De novo! Eu havia servido do Capitão Levy que fez! Mas não tem água da Piu! Mamaco tá fritando alguma coisa! Eu tô ouvindo o som de... Eu tô ouvindo o som... Eu tava mijando! Quê? Uma... Uma batata é uma lori também! Ah, tá! Entendi, entendi! Melhor ainda! Melhor ainda! Não, nada! A Clarinha pergunta... Sasha, você daria um beijo no Erem por uma cesta cheia de batatas? E Erem, você aceitaria? Ué! Calma! Não entendi! Tem como refazer a pergunta? Não entendi! Ah, eu daria! Eu daria! Ele é meu... Como irmão pra mim! Eu daria um beijo pro... A gente já ficou pelado junto, mas não deu nada! Ela só falou... Posso encostar no seu titã de ataque? Eu falei... Pode! Não tem problema nenhum! É amizade! Não, mas assim... Tipo... Eu não curti nada! Porque ele, pra mim, ele é como irmão! É! É! É um gurizinho! A gente faz isso aqui, mas é brincadeira! É! Tranquilo! É tranquilo! A gente não combina! A gente não tem a mesma química! Por que você fez? Desculpa a câmera quando você falou isso! Ah! Não! É que... Eu fiquei sabendo do ARMY aí que você tava fazendo as coisas que... Nossa Senhora! Você vai acreditar mesmo no ARMY? Ó! Ele me mostrou uma coisa que... Realmente eu vi você fazendo as coisas que eu não aceitaria! Que não é eu! Como assim? Eu vi você fazendo essas coisas! Tipo... Era você! Já ouviu falar do Derek Johnson Dimensional? Hum! Se eu te contar que existe um multiverso onde existe muitas Sasha! Em uma dessas realidades, você realmente foi morta por uma criança! Caraca! Sério? Caraca! O Abito tinha uma pergunta! Sasha! Como você aguenta comer tanto? Ah! Eu tenho um estômago forte, né? É! E quem você acha mais atraente? Me caça ou estoura? Puta! Essa pergunta até aqui! Mano! Obviamente! Eu posso responder pra ti? Pode! Ele gosta de batata! Hã? Ué! Todo mundo gosta de batata! Ó eu! Obrigada pela banola! Adrian José! Sasha! Se por acaso você morresse, quais seriam suas últimas palavras? Carne! Por que carne? Ah! Porque faz muito tempo que eu não estou comendo carne! E eu estou doida pra comer esse macaco aqui! Olha só! Macaco! O mamaco é ruim! Ah, mano! Como tu sabe? Poxa! Me dê um remember aí! Mano! Esse macaco é muito estranho, cara! Caraca! Como assim, mano? Vem cá mamaco! Deixa eu te mostrar uma coisa! Gente! Esse aqui vai ser o meu comido de hoje! Mano! Eu vou comprar! Ah! Eu beijo o Eren! Caso com o Jean! E mato o Connie! Cara! Você vai ter coragem de casar! Cara! Ah! Eu vou falar pra ti! Eu acho que eu tenho mais química clínica do que contigo! Porque não! Eu marco o gol! Do nada! Porra! Gente! Esse mundo está caótico, hein! Mano! Tem um macaco atrás! Ele está na cama, cara! Isso não é normal, merda! Ele está segurando! Ele está segurando uma cadeira! Mas devido a circunstância, eu fico leve! Ah! Eu também! O Armin é muito falso! Gente! Fala pra vocês! Ah! Meu dedinho! Gente! Teu dedo! Bonnie! Caixa! Quem você acha que fede mais? O Eren ou o Jean? A Mikasa veio aqui! A história veio aqui! Sabe o que é o Jean! Até uma macaco cheirou o Jean e quase vomitou! Fala pra ti! Quando o Jean está um tempo sem tomar banho é ele! Mas o Eren tem um cheirinho de titã assim que... Gente! Fala pra você! Mas a parte do meu cheirinho de titã que dá o charme! Caraca! Dá não! Dá não! Vai! Ó! Filho play! Sasha! Cuidado com uma tal de Gabi! Eren vai no psicólogo! Eren vai no psicólogo! Eren vai no psicólogo! Que pergunta boa! Que pergunta boa! Que pergunta boa! Barbosa! 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 Qual foi a sua primeira palavra que você falou quando eu era bebê? Batata! Foi minha mãe que veio! Batata! Ele tá bom! Ele tá bom! Uma faca! Isso pode pegar nas vistas! Galera, é o seguinte! O vídeo vai continuar a parte 2 lá no canal da Sasha! Ah! Mas o que tá acontecendo merda? Uma maca! Matata! Matata! O macaco pegou a câmera! O macaco pegou a câmera! O macaco pegou a câmera! Ele tá indo embora! Mano! Mano! Cara! Vai dar a 7 do céu! É legal! A matata tá louca! É agora que a gente faz comida de matata? Vamos fazer comida de matata! Vamos fazer comida de matata! Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus! Eu matou o macaco! Tá! Se quiser uma continuação, a gente pode assistir a continuação lá no canal da Ramini que fez a Leifrag! 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 Não sei mano! É lei! Tá bom! É isso! Leifrag! Não sei! Bom! É isso! É a Sasha! Enfim! Quero gostar! Deixar o gosteizão pra mais! Comentar ou ler os comentários! E é isso aí rapaziada! Bom! É... Mais um vídeo do Vazinho aqui! Pra gente acabar com nossos neurônios! E transformar o nosso cérebro em miojo! É isso aí! Deixar o gosteizão pra mais! Comentar ou ler os comentários! E... Que triste né? As perguntas sobre a Gabi! Bem triste! Oi!